Bom dia, galera do meu Facebook, Grupo Unido Som Mais Fortes Taubaté e outros grupos, né? A chata aqui de novo falando, mais um vídeo, né? Aqui reclamando, como sempre, reclamando, 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 né? Porque não tem como não reclamar aqui na nossa cidade, Taubaté! Então, né? Mais um caso de um senhorzinho de idade, de 67 anos, com problema de vesícula, né? Que uma pessoa de idade, o problema é extremamente multiplicado. As dores são multiplicadas, né? Eu sofri de pedra na vesícula, 7 anos sofri aqui em Taubaté com pedra na vesícula e sei muito bem o que passa esse senhorzinho de idade, senhor José. Esse nome foi me passado, senhor José, de 67 anos de idade, está sofrendo com pedra na vesícula, está indo no pronto-socorro municipal e como eles faziam comigo, é tacar no soro e mandar de volta pra casa. 7 anos eu esperei, imagina o senhorzinho também deve estar um bom tempo esperando também para ser operado. E a pessoa de idade, gente, sofre, porque eu cuido da minha avó de 91 anos de idade. Quando o pessoal acha que eu não faço nada, eu só fico gravando o vídeo. Mas aí os problemas chegam na minha mão, porque a gente tem o Grupo Unido Sobre Mais Forte em Taubaté com os administradores que são passados problemas para eles e chegam esses problemas. Bem, esse problema chegou na minha mão e eu realmente parei pra gravar um vídeo dizendo Cadê a saúde de Taubaté? Somos pagadores de impostos aqui nessa cidade, senhor prefeito Ortiz Júnior. Pagamos impostos aqui, Taubaté e bem caro, como teve rolo do IPTU aí. Pagamos bem caro pra ter um retorno. Entendeu? Pro senhor ficar dizendo, ah, mas a culpa é de um, a culpa é de outro, a culpa é de outro. Mas foi o senhor que colocou essa saúde aqui. Foi o senhor. Eu sofri sete anos, mais uma semana eu teria morrido e deixado minhas filhas aí. Tenho três filhas, tá? O médico foi pra mim, mais uma semana eu teria morrido. Vesícula não é brincadeira. Eu passei por isso. Quem teve ou tem, sabe a dor, sabe o que passa com pedra na vesícula. Não é fácil. É impossível aguentar a dor. Agora você imagina uma pessoa de idade aguentando essas dores. Você imagina, tá? E aí eu venho reclamar de novo, eu só reclamo, eu só reclamo. Mas como não reclamar? Se a gente paga impostos, se a gente é cobrado, né, por tudo que a gente compra, IPVA, IPTU. E aí a gente vê uma pessoa de idade sofrendo, como várias outras pessoas de idade, né, que morrem no pronto-socorro municipal por falta de atendimento e vaga no CROSS. Né, ou fica lá sofrendo, né, datas e datas no PSM, que não é o lugar de se deixar uma pessoa dentro, lá é um pronto-atendimento. PSM é um pronto-atendimento, não é um hospital especializado pra se resolver os problemas. Então, fica mais um protesto aí de uma pessoa de 67 anos de idade, sofrendo com pedra na vesícula, o senhor José, aí, aguentando dores horríveis. E eu reclamo muito, sou ridícula, sou isso, sou aquilo, são as coisas que me listaram. Os protetores das coisas erradas de Taubaté, porque votaram e tem vergonha de admitir nisso, né? Então, seu prefeito Ortiz Júnior, vamos resolver a saúde, né? Porque fazer empréstimo de 180 milhões de reais foi muito fácil pro povo pagar, né? Cobrar o imposto é muito fácil, né? Que deu o maior rolo, né? É muito fácil. E eu vivo reclamando, né? Então, como que eu não vou reclamar? Eu era uma pessoa de idade sofrendo dores horríveis e nada sendo resolvido. E no hospital, com 67 anos de idade, que não é fácil, né? Porque cada um envelhece de uma forma. E tem gente com 67 anos de idade vai ficando debilitado e principalmente com dores, né? Porque a dor não é fácil, mas, gente, ele tá com três pedras na vesícula. Então, não é fácil. E eu tô vivendo reclamando. As pessoas estão dizendo, você quer holofote, você quer isso aqui. Não é, né? Porque se a gente não gritar, se o povo não se unir... Porque eu venho aqui pra ver se o povo acorda pra vir, se a mente abre, né? Mas tá difícil de abrir a mente, o povo enxergar, coloca uma venda no olho e fala, Não, não, é culpa do Estado. Não, não, coitado do prefeito, ele não tem culpa. Culpa é de quem? É minha? É sua? Né? É nós que vamos conseguir a vaga pro senhorzinho? Não. É o prefeito que tem que ver. É o Estado que tem que ver, né? A culpa não é minha e nem sua. Culpa porque vota nessas tranqueiras. Aí, a culpa é sua sim, porque tá votando, né? Então, vamos acordar pra vida, tirar essa venda do olho, né? Pra ver se a gente consegue resolver os problemas e as pessoas que estão sofrendo, né? Porque não é só o caso de descaso aqui, descaso de lá, lá. Listáveis o descaso em Taubaté, que cada dia parece que tá piorando, né? Então, vão acordar pra vida, população. Vão acordar, tirar a venda do olho e acordar, né? Porque eu venho aqui, porque muitas pessoas não têm a coragem de chegar e pôr as coisas claras. E eu tenho essa coragem e ponho as coisas claras mesmo, tá? Até ser resolvido. Porque se não resolver, eu corro atrás de tudo mesmo. Não estou nem aí, entendeu? Faço mesmo o vídeo, chamo quem seja que for pra ver se há alguma resolução, porque ver uma pessoa de idade sofrendo é difícil. Porque eu cuido da minha avó de 91 anos, sei muito bem o que é envelhecer e ainda ter essa falta de saúde, né? Porque o senhor prefeito tem plano médico, os senhores vereadores têm plano médico e a população não tem. Então, vamos aí cobrar, se unir a população, parar de um agredir o outro por causa de prefeito e vereador e vamos lutar pelo povo, né? Fazer pelo povo, porque só assim pra mudar alguma coisa, né? E o povo aí que defende, né? Acorda pra vida. Um beijo aí, um abraço pra todo mundo e mais uma tristeza, né? Porque ver pessoa sofrendo como várias outras, é difícil aguentar e ficar quieta. Um abraço a todos aí, valeu e vamos nos unir, né? Pelo amor de Deus.